A Secretaria de Educação iniciou ainda em 2022 a reforma da EMF Adriano Ademir Lombi com readequações da rede pluvial da unidade. Então foi feito todo um tratamento, os novos encanamentos com tubulações maiores para que a água escoasse melhor, foi feito toda essa troca e esse ano nós entramos com outras adequações necessárias. Está previsto o fechamento do refeitório da unidade para garantir maior conforto aos alunos. Assim como outras melhorias que beneficiarão também os pais e funcionários. A adaptação da Secretaria da Escola para melhor atender os pais com mais segurança. O fechamento do estacionamento da escola para que as crianças não tenham acesso ao estacionamento. Aqui no pátio serão construídos três quiostes para que as crianças tenham sombra. Atualmente a unidade está recebendo pintura externa e interna. A escola organizou a pintura de forma que não atrapalhe o atendimento, pedagógico das crianças, então a diretora reveza as salas. E eu peço aos pais da comunidade que tenham um pouquinho de paciência porque a reforma vai ficar linda e vai valer a pena, eles merecem. Acesse o que você faz mais um pouquinho de paciência. Acesse o que você faz mais ou menos. Acesse o que você faz mais um pouquinho de paciência. Obrigado.